Nada mais é coerente se virar de trás pra frente, tanto fez como tanto faz Já experimentei a casa inteira e não achei lugar pro meu pirana Entra ano e sai ano, eu não cogito em fazer planos, eu só gostei do quadro que eu não pintei Lá pras três da madrugada, síndica, embriagada, resolveu escancarar Numa briga com o marido e num acorde sustenido e o meu piano fora do lugar Haja santa e haja vela, mesmo assim a cinderela, meia-noite vai desencantar Desencantar, cinderela Bota o meu piano no lugar, no lugar Cinderela, 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 cinderela Bota o meu piano no lugar, no lugar Larga Caio Santos Eis que a noite se fez dia e eu naquela agonia Vi pela janela um velho entrar Se dizendo faxineiro, um expert em banheiro pro meu piano afinar E aos trancos e barrancos, masculhei todos os cantos e meu piano sempre fora do lugar Do lugar, no lugar, cinderela, 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 cinderela no lugar, no lugar, Cinderela, a minha Cinderela, Cinderela, bota a minha viola no lugar, no lugar, Cinderela, a minha Cinderela, Cinderela, bota o meu piano no lugar, no lugar, Cinderela, a minha Cinderela, Honey, Darling, Cinderela, bota o meu piano no lugar, no lugar, Cinderela, 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 bota a minha viola no lugar, no lugar,